Estamos na videoaula 186, exercício 178, cantoneira fundida, software Onshape. Aqui está a nossa cantoneira fundida com os bilongos para as fixações e suas medidas em 2D. Vamos aqui em Onshape, Create, Create Documento, cantoneira traço 1, Create. Selecione Sketch, selecione esse plano Right, plano Direito, vamos girar e vamos fazer aqui esse perfil da cantoneira. 150 por 200. 20 por 20. Ok. Extrusão, selecione aqui, Simétrico, 250. Vamos aqui em Plano, primeiro vamos fazer um raio aqui de 10. Vamos também arredondar só aqui. Ok. Agora sim, vamos em Plano, Plano Offset, selecione essa face, um plano 10mm para dentro. Esquete neste plano, vamos girar e use aqui. Vamos projetar esta linha. Vou fazer um arco por 3 pontos pegando este ponto e este ponto. 200. Finish. Acabei não fazendo. Sketch neste plano. Vamos voltar. Sketch neste plano e use. Vamos projetar aqui e aqui. Vamos projetar aqui também. Ok. Projetou. Ok. Um arco por 3 pontos, 1 ponto, 2 pontos. Selecione aqui e dê uma medida de 200. Ok. Extrusão. Selecione aqui. Inverter. 15mm. Ok. Ele ficou com um problema aqui de algumas restrição a mais. 5. Sem problema. Vou deixar assim mesmo. Arredondamento. Selecione aqui. Selecione aqui. Selecione aqui. Coloque em 5. espelhamento. Vamos aqui em espelhamento. Mirror. Feature. A extrusão e o fillet. Mirror plan. Selecione. Quando fica vermelho assim. Selecione. Replay. Feature. Vamos aqui em sketch. 7. Nesta face. Uma linha aqui. 20. 20. Também 20. Selecione. Plot. Eu quero 20. Ele já está com 20. Vamos girar. Deixa eu tirar esse plano aqui. Agora vamos aqui em extrusão. Remove. Já está com 25. Aqui tem 20. Ok. Vamos agora aqui em linear pattern. Feature. Selecione aqui a extrusão. direção. Direção. Vou colocar 40. Eu quero 3. Vou fazer a segunda direção. Selecione aqui. 40 e 3. Invertir. Selecione. Invertir. Replay. Ok. Novamente aqui. Selecione aqui. Essa face. Vamos fazer. Outro bilongo. 25. 25. Daqui para cá. Também 25. Slot. Ok. Extrusão. Selecione aqui. Selecione aqui. E dê ok. Sketch. Nesta face. uma linha. Uma linha. 50. 40. E também 40. novamente. Slot. Slot. Extrusão. Remove. De ok. Vamos editar. Vamos editar. Vamos editar aqui. Aconteceu algum problema. Ok. Extrusão, deixa eu voltar aqui, aconteceu algum problema, agora voltamos, editando sketch, ok, Extrusão, esta linha, botão direito, eu vou deixar em linha de construção, Extrusão, eu não sei o que está acontecendo aqui não, vamos refazer, desculpem a demora, Slot, selecionei aqui, ok, Ah, está em Surface, por isso, eu não sei como foi parar em Surface, descobri o erro, É bom acontecer, para vocês também, observarem aqui, vamos agora aqui, Linear Pattern, Feature, a Extrusão 5, Linear Pattern, a Extrusão 5, Feature Pattern, Extrusão 5, Direction, vou pegar esta linha, eu quero 4 e a 30, Inverter, Vamos dar ok, agora vou usar o Mirror, Feature, agora sim, a Extrusão, Linear Pattern, Plan, Replay, ok, É um pouco trabalhoso, de tantos oblongos, mas é muito, uma peça muito boa para treinarmos, agora botão direito aqui, editar aparência, aparência de ferro fundido, por exemplo, E assim finalizamos nossa videoaula aqui no software Onshape, desculpe a demora, Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal, Se gostou dessa videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar mais ainda, Quero agradecer também a todas as pessoas de todo o Brasil, e de todos os países que estão me acompanhando, Muito obrigado a todos, e até a nossa próxima videoaula aqui no software Onshape.